Estava preocupada, o seu irmão estava doente, ela manda chamar Jesus e Jesus disse Ê Pepe, fica tranquila, essa doença não é para morrer O que Jesus está dizendo hoje é a pandemia pode ser global, mas é a minha glória que vai brilhar Você recebe isso Durante esse tempo de quarentena, nós precisamos permitir que o Filho de Deus seja glorificado em nós Nós precisamos aproveitar essa quarentena para começar novos hábitos Para parar de procrastinar, sabe a auto sabotagem que a gente muitas vezes faz conosco mesmo? Esse é o tempo de você dizer, Deus brilha a tua glória na minha vida Creia, nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo, Ele está no controle Ele está no comando sempre, Ele é o Rei, na verdade Ele é o Rei dos Reis E se você é o seu servo, se você é o seu filho, basta que você obedeça, basta que você se prostre Basta que você confie, porque Ele está no comando